O Lousa vai se aproximando ali Ele já tinha parado Encarado aquela porta Para tentar detectar algum Algum traço de machia Ele consegue ver Não muito distante dele O Ikori ali Conjurando Ele não sentou Não parou para fazer ritual Ficou tocando Ele parou e começou a conjurar Eles conseguiam escutar ele Falando as palavras de comando Para conjurar a magia E é na hora que ele Está falando uma das frases Ele vê o Lousa Indo em direção à porta Ele simbola em algumas palavras Lousa E nesse momento Onde ele está entre conjurar E tentar gritar O Lousa O Lousa abre A porta E ele dá aquela Escutada assim Ele na mesma hora Bate a porta de novo Fecha E aí ele fica olhando assim Meio que inquieto Para o Ikori Mas o Lousa Mas o Lousa Nesse pequeno segundo Que você abriu a porta E fechou Você consegue sentir Uma forte onda De machia Lá dentro E é vocês Eu falo Tem algo aqui Eu senti Na cabeça E ao vivo Para Esquecer o nome dela Eudora 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 É Eu mesmo Eu É por isso Que eu disse Para você não abrir a porta O que é que tem Dentro Nossa Eu consigo saber A escola Seu mestre Não É uma mistura De muitas escolas Talvez É muito poder É muito Muito forte Não está sentindo algo assim Antes É perigoso Pode dar um teste De intuição Eu nem abri a fecha Olha Olha Se vergonha O mestre O Hunt Está Está O quanto distante Ele está de mim Eu não me lembro Não é A gente estava A gente estava Mais ou menos No mesmo lugar Só que cada um Quando a gente Foi investigar Investigou Por coisas diferentes Mas a gente está No mesmo recinto Vocês estão Vocês estão ali Todos O Hunt O Hunt O Hunt Não deve estar Mais do que Seis metros De você E corre Pinga Pinga a habilidade De novo Para mim E Vamos Porque literalmente É Só que diferente Só que igual Você sente Aquela forte onda De De vibrações Mágicas E por um instante Como é uma densidade Assim Tão grande Você sente Que aquilo Parece ser Realmente Poderoso E você sente Um pouco De medo De toda aquela Magia Que você vê Detrás da porta Você sente Que aquilo ali Parece ser Perigoso Sim Sim Sente Uma tremulação Na minha voz É muita Magia É muita Magia Olho para o Hunt Que ele está mais próximo De mim ali E eu vou falar Normal Não vou falar Na mente Eu Hunt E aí Vale É O lugar que a gente Deve Que a gente Está procurando Possivelmente Teria muita Magia Será que Depois do Lous Ter aberto a Porta Não vamos lá Se conseguir entrar Sem ser percebido Surpresa Nunca foi muito Nosso forte Eu tenho Uma ideia Então Mas Precisa nos reagrupar Eu Falo mentalmente Lous Eudora Se afasta um pouco Da porta Vem para perto Da gente O Hunt Tem um plano E Pior que eu acho Que não Então Mas Mesmo assim Eu vou falar Para o Lous Se o Lous Quiser Ele te chama Ah Não dá Não dá Aí eu falo Lous Eudora Se afasta um pouco Da porta E venham para cá O Hunt Tem um plano E Eu tenho Uma magia De preparação Para fazer Na gente Você termina De conjurar Aquilo ali E Estranhamente Assim como Você já tinha Como o Lous Já tinha Dito antes Aí fora Você não Sentia Nada Vindo dessa Torre Eu vou esperar Para ver Se o Lous Vai vir Com a Eudora Beleza Quando Quando eles chegarem Eu vou Falar Até porque Eu imagino Que eu percebi Que a Eudora Não está No link E eu falo Hunt Explique-nos O seu plano Enquanto eu vou Preparar uma magia Que vai Ajudar a gente E mestre Eu vou começar A me concentrar Em ajuda Vou deixar A magia Preparada Quando o Hunt Terminar de Contar o plano Eu conjuro Não é um plano Mirabolante É só que Seria bom Já que Por exemplo A Eudora Consegue se transformar Em animal Ela Entraria Ou comigo Ou com Lous Aí a gente pode Decidir quem é melhor Entraria Meio que Invisível Para conseguir Dar um Panorama Melhor por dentro Aproveitar Dessa furtividade Para tirar um pouco Mais de informações Relatar ao pessoal Que está fora Para saber Se realmente Já fomos notados Ou coisas assim Não Não Mirabolante Mas apenas Por segurança Mas não é perigoso? Se essa força Se a força Dessa magia Fez Até o Lous Ter um certo Calafrio Não Acho que seria Prudente Entrar Você Entrar Duas pessoas Até porque Eu estou com a magia Ativa E eu não estou Sentindo nada Então Alguma coisa Especificamente Dentro dessa torre Ou então Pode Ou pode Entrar todos Mas Vamos dizer assim Um exemplo Eu adoro Se transformar No rato Eu a coloco No meu bolso Ou Coloco no bolso Do No seu bolso Cora Deixo o invisível Não sei se eu Consigo deixar Os outros invisíveis Às vezes eu me confundo Em relação A minha magia E aí apenas Dois serão percebidos Enquanto os outros Dois conseguem Fazer Uma averiguação Boa do local Pois não estará Chamando Não estarão Chamando a atenção Que se Conseguisse Esse plano O ideal Seja você Porque Curtividade Não é nem o meu Ponto forte Muito menos o do Lous Eu tenho uma dúvida E se você Fizer isso E ela não ficar Invisível Vai aparecer Um ratinho Bando Ou ela Ou simplesmente O rato Pode entrar Normalmente Se tem cavalos Pode ter ratos Gatos Cachorros Também no local Afinal A gente está Perto de Ambiente natural Aqui E o Dora Tem que entrar Também Não Dora Não pode Ficar do lado De fora Onde é seguro Eu acho que é seguro Do lado De fora Eu acho que é mais seguro Lá dentro Do que aqui fora Mas o Lous Diz que tem algo Forte lá dentro E se ele ficou com medo Por que que o Dora Faz parte do Grupo Solidário A gente tem que ver O outro em ação Para saber se está Está ou não E o Dora Tem medo De lugares Que estão Medos Aos poucos Aperna Mas o que seria Da bravura Se não Vencer Nossos próprios Medos E o Dora Não é bravo Talvez não ainda Mas quem sabe No futuro Quem sabe Não seja Uma das chaves Para encontrar Seu caminho De volta A Eudora Deu uma aperta Assim no cajado Dela Mas Não poderia Ser o senhor Lous E no meu lugar Tem que ser Eudora Mas vai ter Os quatro Vamos entrar Todos juntos Ah Tudo bem Eudora Pode ficar atrás Pode Sem problema Nenhum Normalmente É o Lous Que já Toma a frente Mesmo Olha assim Tipo É realmente Uma torre Né Uma estrutura Aparece Uns três Quatro Deodora Não consegue Subir bem Escadas Mas eu posso Fazer algo Ou pelo menos Tentar Então Vamos entrar Eu vou Ficar ali Logo atrás Deles Eu não vou Nenhum Mas nem Ferro Neste momento Então Sairei da lista De vocês Mas Tentarei Passar O que eu Obtiver de informação Eu vi a mensagem Do Do Hunt Sumir Eu falo Hunt Só um Segundo E aí eu Começo a me Concentrar ali E Eu vou Eu toco No ombro Do Hunt E do Lourso E eu viro Para o Dora E falo assim Desculpa Dora Ainda não tenho Força suficiente Para Te ajudar Nesse momento E aí Eu Conjuro Ajuda Aí eles ouvem eu falando Kido No Sanju E Vax Que é tipo Quando eu tô tocando Nos dois Assim Eles tentam Uma Energia Positiva Assim Deixando eles Mais Mais Vívidos Aí todo mundo Ganha cinco De De HP Fora Os dez De HP Do Esse E o Dora Ganha Que é do Líder Inspirador Dez De HP Temporário E aí eu O Lourso E o Hunt A gente ganha Cinco De vida Máxima E atual Ah Esse cinco É de máximo É E o Dora Pode fazer algo Pra todo mundo Entrar em silêncio E o Dora Usava pra fugir De predadores Se você puder O que você puder Fazer para ajudar Será bem-vindo Eu meio que Chego um pouco Mais próximo Ali deles Eu bato Os meus cascos Frontais ali No chão Pelo menos Uns três toques Sabe Eu gasto Pass Without Trace E nós quatro Pronto É isso Agora Eu vou É assim Eu chego ali Um pouco mais Atrás de todo mundo Sabe Onde é que estava Todo mundo Na minha frente Eu espero Pode ir na frente O Hunch 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 Ele vai Então Deixa que eu Abra a porta E até mais Nesse processo O Hunch Começa a ficar Cada vez mais Translúcido Até sumir Visibilidade E aproveita Para depois disso Ir girando Na mente A louça Eu vou Abrir a porta Tudo bem Eu equipe O escudinho Do Qual que é o escudo Que eu tinha Eu tenho Dois escudos Não Não vou Escrever O escudo Do Turok Que é o que tem Espinho E eu posso Fazer mais uma Ação É Ação Ação Casta De xililing Só para garantir Peguei meu cajadinho E fico com o xililing E após isso Então O Hunch Vai abrir a porta Diante da maçanita Vagarosamente Empurra ela Para deixar Uma abertura Para todos passarem E começa A entrar Vagarosamente Assim que o O Hunch Vai abrindo A porta E Cora Você começa Agora a sentir Toda aquela Mistura mágica Que o Loso Estava falando A partir do momento Que vocês Vão Entrando Passando Pelo arco Da porta Vocês Sentem Uma leve Mudança No ar E o mais Engraçado De tudo isso É que lá Dentro É completamente Diferente Do que vocês Imaginavam Parece ser Uma estrutura Completamente Diferente E lá dentro Está um local Completamente Harmonizado Iluminado Não parece ser Uma torre Abandonada Muito pelo contrário Ela parece estar Limpa E totalmente Inteira Não tem nenhum Buraco Na parede Dessa torre É uma Uma sala Onde vocês Entram Né Circular Vocês Conseguem Ver Que tem Mais duas Passagens Nas esquinas Assim Na direção Onde vocês Entraram As paredes São todas Feitas De blocos De pedra Vocês Vem No Outro lado Da monosfera Do círculo Uma escada Em espiral Que leva Para um andar Superior E nessa parte De baixo Vocês veem Tem algumas Mesas Tem uma Pontronazinha Assim Bem Sofisticada De De almofada Assim Bem Bem Amoledinha Bem Bonita Com Escrevejados Assim Avermelhados Um Estofado Branco Limpo Completamente Limpo Tem mais Umas Outras Duas Cadeiras Do outro Lado Da mesa Que estão À disposição Uma Vocês veem Que alguém Sentou Na hora Que levantou Deixou ela Um pouco Afastada Da mesa E ela Está meio Inclinada Para a direção Que você Sairia Da mesa Vocês veem Tem alguns Papéis Alguns Livros Em cima Dessa mesa Indo mais Para o outro Lado Assim Para o lado Direito Dessa sala Circular Vocês veem Uma disposição Assim Uma mesa Alta Deve ter Mais ou menos Um metro E Trinta Como se fosse Uma mesa Para se utilizar Em pé Né Então ela Bate tipo Um pouco No meio Assim Para a estrutura Normal Bateria assim Meio que No meio Do tórax De alguém Pro lous É um Muro Achei ofensivo E vocês veem Em cima Tem Parece ser Um resto De 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 pão Assim Que está Tipo Com várias Mordidas Estranhas Né Não é uma Mordida Bem circular Assim Bem É como se Tivesse sido Cortado O pão De alguma De alguma Forma Estranha É Tem uma Xícara Que vocês veem Que tinha Como se fosse No fundo Dessa xícara Assim Algumas ervas Mas O chá Que havia ali Já Já foi Já foi Tomado E vocês veem Várias coisas À disposição Assim Quadros Na parede Tem coisas E eu vou pedir Um cheque De percepção Para todos vocês A investigação Humilde Faz o papo Lá Você vai Cachar Dispensão Não foi Zero Não Só 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 Choro Mesmo Não Só Dado Bom Todos vão entrando Assim Vocês vão ficando Tipo Meio Assustados Com essa Quebra De ambiente Vocês Meio que Entravam Esperando Toda abandonada Toda destruída Largada Alguma coisa Perigosa Aí por dentro E vocês veem Um ambiente Extremamente Confortável Vocês continuam Você e Cória Continuam sentindo Uma forte presença Mágica Aí dentro De Vários itens Menores Né Você vê Você sente Uma presença Mágica Assim De um lado E você começa A encarar Para ele E olha Você vê Que o quadro De repente Ele começa A se animar É um cara Assim Que ele está Tipo Segurando Uma darga Aí você Está vendo Ele assim Paradinho Sabe Segurando a darga Para o alto Quando você Fica encarando Ele Porque você Sente uma presença Mágica No meio desse quadro Ele começa A te encarar Assim Dá um Assim O que é O que é Você está Ele pega A ponta Assim A dargazinha Na sua direção Aí quando você Finge que ele tira o olho Assim Ele volta Para a posição dele E você olha De novo Ele dá uma piscadinha Assim para você Rápido E fica na posição Dele Na palco Você consegue sentir Vários itens Menores Mas também Tem outros Itens Aí Outras Coisas Que te Despertam Aquele interesse E E Eudora Em dois Vãos Que estão Assim Oposto A Esse Hall De entrada Em um deles Tem algo Ele está Meio escuro Parece que a iluminação Lá Não está Acesa É um quarto Que não está Meio aceso Mas você vê Uma coisa Muito Peculiar Algo Que te lembra Algum Eita Está retornando Algo Que Você já Já ouviu Em seus sonhos Algo que você já Ouviu Em seus sonhos Você vê Né Um Quadro De uma criatura Grande Com asas Escamadas E nesse Quadro Essa criatura Ela está Sobrevoando Voando De um lado Para o outro Assim Até que ela Para Olha Para você E você vê Ela Dando um mergulho Descendo Voando Assim Desce Atravessa Um lago E entra Dentro de uma caverna E então Esse quadro Essa imagem Se torna estático De novo Nada Se mexe Ali Cara Eu olho Para esse quadro Eu vi O outro quadro Meio que ameaçando O Icora Com a Daga Sim Sim Eu dou uns passinhos Assim para trás Por que os quadros Aqui se mexem Estamos no lugar Errado Não era assim A torre Que eu lembro Vamos embora Você falou muito alto Perdão Embora daqui não A presença mágica Aqui Está bem claro Que o que tem aqui É muito importante Não tem possibilidade Nenhuma De a gente sair Dessa torre Agora Era outra torre Ela estava toda Destruída Por dentro Mas Ela parece Ser bem Bem arrumada Para uma torre Destruída Estou falando Era outra torre Estamos no lugar Errado Não interessa Há casos Que vêm Para melhorar A nossa percepção Agora a gente Vai explorar Esse lugar Tem quadros Mágicos Itens mágicos De várias Raridades Diferentes Tem alguém Que com certeza Mora aqui Dá para ver Pelo chá Pela forma Com que as coisas Estão arrumadas E bagunçadas Com certeza Tem alguém Que está vivendo Nesse lugar E que Está vivendo Com certeza Vai ter informações Sobre qualquer coisa Que a gente Esteja procurando O Hunt O Hunt Ele percebe Toda essa luxúria Do lugar Ele vê Toda essa dinâmica Também do cenário Dos quadros E ele tenta ver Se ele vê Alguma simbologia Mesmo que ele Não consiga associar Mas que Aparenta ser Relacionada Tipo a um clã A uma família Nenhuma 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 Isso vai passando A única coisa Que você escuta Agora Hunt Tanto você Quanto a Eudora São batendo De asas Tem alguma coisa Alguma coisa Assim que você Olhando a si mesmo Olhei Vi o quadro Está se mexendo Estou sentindo Que tem vários Itens mágicos Por aí Tem claramente Tem claramente Alguém Mágicos Mágicos São itens Mágicos Mas são itens Maravilhosos Eles não fazem Nada demais São só Fatos animados Xícaras De limpeza Coisas desse tipo Então você fica Prestando atenção Nesses itens Assim Você fica procurando Alguma coisa A mais Você dá uma olhada Assim Nos papéis Que tem em cima Da mesa Você vê Que tem Uns três papéis Assim Que estão abertos Que você não Precisaria tocar Né Um está tipo Em comum Mesmo O outro Está em Silvestre E o outro Está numa língua Que você Tipo Olha Olha assim Você não consegue Identificar O pão Estaria almofado Ou está Normal Não 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 Você Você acha Até que O Essa Refeição Que estava Aí Parece Recente Dá para sentir Tipo O aroma Daquele Frescor Do chá Ainda presente Para saber Se é bem Recente Ou algo assim O aroma Sim Mas tipo A chica Ela é mágica Então tipo Sempre que alguém Suja ela Depois de um minuto Ela fica limpa De novo Então Você só vê Uns grãozinhos Assim As folhinhas Que ficaram No fundo Né Tem um pouquinho Do cheiro A fragrância Mas a xícara Parece que está Toda limpa Tá Eu Eu vou em direção Aquele quadro Que eu vi Se mexendo Ali Naquele Que tem aquela Criatura voando O Pater de Asus Não é dele Não né Ou é Não Nenhum dos quadros Apesar de todos Se mexerem Nenhum Produz Produz som Aí você mentiu Porque o outro Perguntou pro Icora O que ele estava fazendo Ali olhando pra ele Não Ele só Assinalou Ele fez com Um jogo de Tipo Um jogo de cor Ele só Ameaçou Fez Mas ele não falou nada Não trocou uma palavra Que foi Olhando assim pra cima Eu consigo ver De onde vem Esse bater de asas Ou não São andares mesmo Que não tem como ver Você consegue sim Eudora O bater de asas Vem do andar de cima Você vai se afastando Um pouco assim Do grupo O grupo dá aquela Leve dispersada Assim Cada um vai dando Vai se aproximando De alguma coisa Assim Que desperte Mais interesse Você vai Você que mais se afasta Você vai em direção Até o outro vão Que leva Pra um Dos outros quartos Que estão Conectados Nesse Esse hall central Que é circular Né Ele é mais perto Assim Da escada E aí quando você vai Você vai assim Meio toda Medrozinha assim Se aproximando Daquela espiada Assim pra cima Você realmente percebe Que o bater de asas É de lá E aí você dá mais Dois passozinhos Assim Como se você já Fosse mudar De cômodo Né Esse outro cômodo Como eu disse Ele não tem luz Então ele tá Meio escuro E você só conseguiu Ver o quadro Assim de relance Você consegue Você vai se aproximando Assim E o quadro Ele parece Tirando Como vê Assim De algumas folhas De as árvores O resto Tudo Tá Parado Estádio É o Dara O que você encontrou Eu chego Por trás Não grita Cara Eu dou aquele espacinho Assim pra trás De um grito Sabe Não grita Por favor Senhora É que O link mental Me faz Gritar Muito E cabafado O som externo Entendi É Bem No segundo andar Eu consigo ouvir Um bater de asas E Parece Que tá ali mesmo Meio que Alguma coisa Lá em cima E Eu achei Esse quadro Onde eu vi Uma criatura Meio que voando Só que Eu não vi direito O que era E eu vim ver O que era direito Só que Olhando assim Pro quadro O criaturas Não tá mais ali Ela não apoiou Você até viu Na cavernazinha Que ela entrou Mas Ela não dá Mais nenhum sinal Ali de movimento É só isso O O O O O O O O O Você falou que tem os pergaminhos ali, eu vou me concentrar, então, pra fazer compreender o idioma. Vou pegar ali um espacinho próximo dessa bancada de... Você falou dessa mesa, né, que você tem em pé pra usar. Aí vou parar ali um instantinho, pego ali meu caderninho, começo a ler algumas coisas assim, começo a pegar algum... a adaga, assim, como foco e tal, pra me concentrar no compreender o idioma. Vou gerar o pessoal. Eu vou ficar olhando... Pode falar. Vai, vai, vai. A puta que pariu. Cara, eu vou ficar ali olhando o quadro, tipo, ver se a criatura vai me aparecendo. Caso contrário, eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou tentar me esconder ali do quadro e vou ficar de olho nele, meio que de cantinho aí, assim, pra ver se ele aparece. ou alguma coisa assim, sabe? Antes do Rachi subir, ele só ia perguntar. Alguém de nós viu se o quadro tinha a assinatura do pintor? Ou do artista? Eu me aproximo ali pra olhar o que ele pega e eu falo. Estou procurando. Você se vai se aproximando, assim, ou se você, tipo, olha, 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 tipo, tem uma letra, assim, grande, mas você só vê uma letra, você fala, cara, isso não deve ser uma assinatura. Eu estou procurando um nome, essa aqui é só uma letra estranha. E aí você fica ali procurando. Você é o grandíssimo. Tem só uma letra estranha, não tem assinatura nenhuma. Quando você vai se aproximando, aí vocês veem ali, a Dora, ela para, encara o quadro mais uma vez, assim, dá aquela checada, ela faz uma cara, assim, de astuta, ela pega vocês veem, ela dá uma tratadinha, assim, bem de boa, ela fingindo que se vira de costas por quadro, assim, você vê ela, de vez em quando, dando aquela viradinha, assim, de canto de olho, olhando por cima do ombro pra ver se o quadro vai ser bom, sabe? Tipo, ela tá se achando super discreta, mas tá, tipo, super dando na cara, que é o que ela tá fazendo. Você vai se aproximando dali, você vai se aproximando, Dante, quando você põe o pé, assim, no primeiro degrau, você escuta uma voz lá de cima, Adrex, Adrex, é você? Você já retornou? E o Baper de Asas para, assim, e você escuta uma coisa pisar no chão. Eu falo o nome, mate. Rapidinho, qual foi o nome que você falou? Adrex. Vou escrever no chat. O Hunt vai falar assim. O bicho que voa perguntou se Adrex acabou de chegar. Descobrimos o nome do dono. O do aprendiz. Era uma letra A que tinha no quadro, seu mestre? Uhum. Quer dizer, parece, né? Só um negócio grande assim. Parece uma rúbrica assim, né? Parece mais um B de cabeça para baixo do que um A mesmo. Mas o Hunt, ele pensou assim, pô, pensei que eu estava pisando mais leve, e ele tenta subir mais devagar ainda para ver se chama menos atenção. Mas vai continuar subindo vagarosamente. Um passo, espera a reação. Um passo, espera a reação. Não, não demora muito. Você escuta aquelas garrinhas assim, batendo no chão, vindo em direção à escada. Essa pessoa aí está descendo. Ele vai se colocar mais para se a escada tangenciar a parede, que circularmente ele vai se encostar mais próximo da parede, como se estivesse deixando a passagem para se serpassar, não ficando no meio dela. Você vai vendo, né? E todos vocês ficam meio em alerta, assim, quando o Hunt fala dessa pessoa, né? Todos vocês meio que, tipo, estavam ali fazendo suas coisas, dá aquela parada assim, fica, tipo, atenciosamente olhando para a escada. Tirando o Hunt, tinha mais alguém que tinha um cabelo invisível? Só o Hunt. Só o Hunt, né? Quando você escuta, Hunt, essa voz, Ah, Adrex, eu não vi você gritar alguma coisa? E aí, tipo, você escutou que ela desceu alguns degraus e parou. Adrex? O Hunt só vai falar na mente do Icória e do... Parece que esse ser, que eu não sei, confundiu a voz de vocês com a do dono. Ou a do mestre, ou do aprendiz, não sei, mas confundiu a voz. Está gritando o nome de Adrex aqui, a doidada. Eu respondo na mente que parece a Chil. Não. Com quem ela está falando? Mas ele... Apenas questionando sobre... Apenas questionando sobre Adrex, perguntando se é ele mesmo. E o Hunt dá mais uns passinhos, assim, continuando subindo. Você vai subindo e essa criatura tinha dado aquela parada. Você vê que ela espera, assim, alguma resposta. E agora ela começa a descer um pouco com pressa, né? Sem mais questionar. Eu consigo ver já a fisionomia dela ou ainda só escuto o barulho dos seus passos? Música 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 Música